Vamos para a última batalha dessa primeira fase que é Rafa D10 vs Pedrinho Rafa D10 vs Pedrinho, pode chegar mais, vem que vem, vem que tem E cadê o Pedrinho? Tá vindo, tá vindo Última batalha da primeira fase Chega mais Pedrinho Ô família, não vamos ter intervalo, já é, depois dessa batalha aqui a gente já vai direto para a segunda fase E para a semifinal e para a final, já é, fiquem nos seus lugares, quem que vai começar? Pedrinho vai começar, DJ Maloney 45 segundos E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper, hiper Então se liga com o caô, primeiramente a gente nos enfrentou, nos enfrentemos no PT, então se liga incomoda Mas hoje a gente já se enfrenta aqui agora, então se liga só que tu é um vacilão, tu vai perder pra mim porque eu sou um leão Tá entendendo mano, aqui não tá nos planos, enquanto eu sou predador parceiro, você é calango, tá com o boné pra trás me encarando, rapá Pode ficar olhando que não vai me intimidar, camisa do pitbull, então se liga suave, hoje vai apanhar pra mim porque eu sou hot vale Tá entendendo mano, eu vou falar pra tu, aqui é o pedrinho humano que já chega nível full Foi enfrentar logo eu, aí tu se fudeu, aí parceiro mano, aí que cê perdeu, então se liga mano, aqui vou te falar, pode mandar ideologia aí pra nós trocar É isso, eu chego aqui na gangue, pode mandar ideologia que essa porra aqui é sangue Rafa D10 responde Falou com eleão, eu chego no sapatinho, com essas tuas rimabosta tá parecendo um franguinho Então chega agora de improvisação, o pedrinho na minha frente eu tô vendo é um cuzão Olha no meu olho o otário, pode pá, hoje eu vou te matar e tua alma vou atravessar Pega essa levada, pega logo essa batida, você não tá arrumando comigo, arruma ou briga 2x0 pro beat, tu tá ligado, tu não encaixa no beat, mano você é um otário e pega o flow Yo, eu chego na parada com esse teu bigodinho, eu vou te dar é uma navalha, pode crer Mano eu te mato, e eu te provo que cê é fraco Olhou no meu olho com as pernas tremendo, tu pode pá, mas hoje a minha mão treme para poder te espancar Então chega agora, pode crer que eu te mato, tá ligado, nessa você é só um cabaço Tá ligado que eu não apareço no Datena, mas o Rafa D10 vai dar choque no seu sistema Rafa D10 respondeu, Rafa D10 ataca E a galera manda vibe e o Rafa corresponde, eu mato esse MC que vai jorrar, é muito sangue E pode pá que hoje não vou perder, eu já vi na tua cara que hoje tu vai morrer, tu tá com medo, mano Você tá tremendo? Eu até entendi porque não tá desenvolvendo E eu chego na batida, ô seu cabaço, e hoje eu te mato e mostro que dois mais dois é quatro Vejam com arroz essas tuas rimas fracas, na moral eu te mato e te ponho essa levada Você é fraco e eu chego no sapatinho, mas tarde ali atrapa a bola um fininho Pra esticar na gastação, balançou a cabeça, mas eu vejo só um cuzão Mano, na moral, você é fraco ou seu cabaço, hoje eu vou te matar dentro do teu estado E é desse jeito que eu chego, meu parceiro, pra provar que eu sou muito cristaleiro Você é muito fraco, você é escroto, e de novo esse MC gozando com o pau dos outros Pedrinho fecha Falou que vai me bater, pra mim tu não é sujeito homem Hoje eu vou é te bater, mas vai ser é com o microfone Falou que eu tô tremendo, eu mando uma resposta Eu não vou tremer pra tu, moleque, porque tão bosta Tá entendendo, mano, eu balancei a cara aqui não Então eu vou te explicar uma coisa aqui na gastação É isso que eu tô aqui e vai vendo Eu fiz um que não, que não, porque tem criança aqui vendo Porra, para de puxar a poder da tia Tá entendendo, mano, que eu mando a ideologia Falou do meu bigode, eu falo na moral Tá se achando muito, bigodinho de Nescau Aqui eu tô batendo, parceiro Então se liga pro parceiro que eu te bato aqui, pode Falou que o meu gobe é falhado Mas com essa barbicha tu parece um bode Parece um bode não, que pra mim tu é o menino Feio pra caralho, até parece um cabito Então se liga, mano, que aqui eu sou sagaz Cabito não, tá mais pro satanás Aqui eu tô te batendo, então se liga só Que é o que o Pedrinho aqui hoje vai te dar um nó Feio, show que feio, show família Chega mais pra cá, chega mais pra cá Ô família, não precisa ficar com vergonha de bater palma não E de interagir com os MCs não Eles merecem, pois é um trabalho árduo até chegar aqui É um trabalho difícil até chegar aqui Olhem pra lá, olhem pra lá Começando por quem finalizou a minha direita Pedrinho Quem vota na minha direita em Pedrinho Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Rafa da 10 Mão pra cima e barulho Mais uma vez com mais energia Só mão pro Pedrinho, só mão Beleza, baixou Só mão pro Rafa da 10 Um voto Pedrinho Jurados em 3, 2, 1 Pedrinho está na próxima fase, família Mão pra cima e barulho 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 Mão pra cima e barulho